E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ETA. Eu estou aqui nessa colina que me lembra Los Angeles, pra trazer um carro pra vocês, que me lembra Los Angeles, senhores. Sim, na verdade o modelo que me lembra Los Angeles é o 2015, mas tá bom, aqui estamos hoje, como vocês já viram no título, então esse mistério foi uma baita de uma besteira, com um Mustang 302 Boss de modelo 2012, tá galera? Olha que lindo esse cavalinho, eu tô com saudade. Cara, isso aqui é o mais próximo que eu vou ter em um videogame da minha experiência E3, velho. Se você não viu, eu fui pra E3 e lá eu aluguei, foi bem barato, aliás, eu aluguei um Ford Mustang, né? E cara, esse é um momento muito feliz na minha vida, de poder estar pilotando esse Mustang novamente em LA, que é Los Santos aqui, né? Eu vou inclusive pegar da cor que ele tinha, é que o meu era conversível, tal, mas mano, esse aqui mesmo assim é muito, olha que da hora, velhão! A modelagem tá realmente muito boa, essa aqui eu já testei, como vocês podem ver, eu vim com o carro ali, os amassados estão realmente funcionando muito bem. Deixa eu pegar um outro carro aqui, porque eu não quero amassar o meu não, mas deixa eu mostrar só aqui pra vocês como é que estão funcionando bem os amassados, né? Realmente tá bem encaixadinho. Ele toma o lugar do Dominator, tá, é o veículo que... Eita, cuzão! Tá, não tá tão bom não, na hora que eu bati na cidade ele tava um pouco melhor, aqui agora eu percebi algumas falhas, né? Mas ó, vocês podem ver que os amassados realmente acontecem, é onde devem acontecer e tal. Vamos pegar o meu veículo aqui, o pretinho que eu escolhi, porque ele parece com o meu de lá, que saudade, gente! A gente vai dar um rolê aqui pro LA e vai tunar este Dominator, esse Mustang aqui, tá? E olha que coisa... Ah, é o painel, deixa eu mostrar o painel pra vocês. O painel também não me recorda nada, por ser um modelo antigo e tal, é um modelo mais esportivo, né? Mas parece um carro mais de corrida, mais de rali, digamos assim. Mas é realmente um carro muito irado, jovens, é muito bom mesmo. E estamos concluindo, concluindo não, né? Mais um episódio aí da nossa série de modificar todos os carros do jogo. A gente vai substituir todos os carros possíveis do GTA por carros da vida real, né? Então o Mustang é mais um passo, a gente já fez vários carros, já fez Salim, já fez os entornos, o nome grande transformou num... Puta, não lembro. Vem tá aí no canal que vai tá lá a listinha bonitinha de todos os veículos que a gente já modificou aqui no GTA, cara. Cada hora um veículo diferente, isso realmente torna a nossa experiência aí muito interessante, muito legal. A jogatina ficou muito divertida, cara, com carros reais, né, velho? Caralho, é muito louco. Quando começarem a rolar servidores ao estilo Samp, vão ser provavelmente só carros reais e tal. Então eu acho que isso aqui dá uma outra cara, né? O pessoal reclama um pouco só do barulho do motor, falam que o barulho dos motores não são os originais, mas, cara, calma, não é uma coisa de cada vez. Eu acho que o tempo a gente consegue aí trazer mods que modifiquem o volume do motor e o barulho do motor e tal. E algumas outras coisas também, né? Faça o interior um pouquinho mais bonito. Esse tipo de parada é muito louca. Sai da minha frente, seus putos... Opa, bati o carro aqui, deu uma massa... Olha, não amassou não, cuzão. Tem uns cantos do carro que não amassam não, velho. Que bom, beleza. Bem os cantos que eu tô batendo. Deixa eu colar aqui no... Na Los Santos Customs. A gente vai mexer um pouquinho nele antes de começar a provocar a polícia, que é o nosso padrão aqui. Eu tô muito feliz. Deixa o seu like, ó, o Mustang. Merece o seu like porque o Mustang é louco demais, parça. Olha, que da hora, mano. Que carro bonito, bonito do tipo a Tiff. Bom, beleza, consertamos. Vamos dar uma blindagem monstra. Um ferirado. Passagem de ar. Onde que tá essa passagem de ar? Cara, ele dá uma mexidinha ali, ó. Mas fica esquisito. Então não dá pra mexer. Para-choque. Provavelmente também não vai pra... Não vai dar pra mexer, né? Não dá, ó. Ele fica tampado. Motor a gente até consegue colocar a melhoria. Ó, escapamento até encaixa, parceiro. Fica esquisito, mas encaixa o escapamento, ó. Pô, legal, legal. Vou até colocar o escapamento. Foda-se. Grade do radiador. A grade a gente consegue mexer nela, mas ele estraga porque não tem o cavalinho. O capô estraga epicamente. A buzina, foda-se. A gente consegue colocar aqui layout, beleza. Consegue colocar uma corzinha. Eu vou colocar ele amarelo. Vamos fazer um Mustangão amarelo louco, tio. Eu acho que é uma cor da hora. Ou não, vai ser verde. Eu quero fazer ele preto com detalhes verde lima. Da hora. Curti, curti. Placa, foda-se. Não aparece. Pinturas. A gente consegue mexer. Colocar ele chromadation. A gente consegue colocar... Eu quero ele preto, na real. Preto fosco. Ele vai ser preto fosco. Curti, curti, curti. Porque eu quero os detalhes em verde nenhum. A gente consegue colocar veneziana, mas estraga. O teto original fica mais ou menos. Teto de carbono fica mais ou menos. O teto veneziano de carbono fica mais ou menos. A gente vai deixar o original. Então vamos evitar mexer muito nisso. Saia dá pra colocar. A saia não estraga muito, ó. Inclusive eu vou colocar. Foda-se. Porque eu quero colocar algumas coisas pra ficar diferente mesmo. Spoiler estraga com... O segundo spoiler não. Ó, spoiler alto funciona nele. Tá, encaixa. O spoiler tipo rabo de pato não. Mas o spoiler alto funciona. Eu não vou colocar não. Vou deixar do jeito que tá. Suspensão. Ele rebaixa um pouquinho. Bem pouco mesmo. Né, ó. Se a gente colocar na última aqui então também não vou mexer nisso. Transmissão de coelha a gente pode colocar. O desempenho do carro a gente pode mexer o quanto for. Dá pra mexer no tipo da roda. Deixa eu ver. Dá, beleza. Ó, dá pra colocar uma roda iradona assim. Pode ir pá. Aqui a gente coloca uma corzinha ainda. Um verde lima irado. Cadê o verde? Eu quero verde lima, meu. Porque o padrão aqui é verde lima no nosso mustangão louco. Demorou. Pneus e acessórios. A gente vai colocar uma fumaça de pneu verde. E opa, pneu à prova de bala. Sem personalizar ele. Janela. A janela, vamos ver se ela... Ela não mexe no farol nele. Isso é legal. Mas ela não pinta as janelas laterais. Então eu não vou mexer nisso também. Ou vou. Vou sim. Vou mexer na frente aqui, né? De trás. Beleza. Isso desbuga um pouco o carro. Talvez a cor a gente possa escolher uma cor que bugue menos também, né? A pintura dele pode ser uma cor... Talvez o metálico... Não. É... Dá uma bugadinha na cor ali no vidro, principalmente, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com a cor que você vai colocar. Senão você pode destruir o seu carro. O preto fosco ficou razoável. E é isso aí, jovens. E aí, vamos sair de rolê com o nosso Mustang Tunadex, né? Olha que loucozão. Aí sim, hein, parça. Vamos dar um rolê. Vamos começar a provocar a polícia com as nossas bombas adesivas. Deixar ele muito potente. Olha. Que carro foda. Parceiro! Parceiro, me segura. É um Mustang, tiozão. É um Mustang. Como eu gosto desse cavalinho, velho. Vocês não estão ligados. Bom, então vamos lá para o fora aqui. Ó, ficou bonito, hein, velho. Eu gostei pra caralho. Eu gostei pra caralho. Ficou muito louco. Ficou muito louco, tiozão. Aqui tem um postinho da polícia que eu estou ligado. A maioria dos meus envenenando o carro sempre foram por aqui, né? Então aqui eu conheço mais ou menos a região, sei onde a gente consegue derrubar o helicóptero da polícia sem muitas dificuldades. Porra, eu errei essa bomba bem feiamente, né? Bem toscamente. Caraca, olha, vários policial, mano. Já saindo do bagulho ali. Eu levei tiro pra caralho. Vamos fugir. Uou. Já colei a bomba em um. Já explodi ele lá atrás. A gente passando por fora com o nosso Mustangão louco. Fiz isso aqui em Los Angeles também. Estou lembrando muito. Fugia da polícia, jogava a bomba. Mentira, tá, gente? Fazer isso não. Respeglo. Cara, a frente do carro é indestrutível. Oficialmente ainda... Ah, não. Tá, acabei de ver ali que tem um arranhãozinho. Arranhãozinho, né? Fujima, que boa. Nossa, estou pilotando. Eita, cuzão. Vou só falar que eu me joguei na parede. Tá, ele amassa bastante o carro. Ele fica mesmo amassado, ele fica tirado. A cor fosca não pegou muito bem no material que foi utilizado nele. Fala, amigão. Aqui, ó. Ó. Tufi. Tufi. Aí sim, hein, leques. Eita, porra. Acidente, acidente de carro. Cara, aí sim, hein, leque. Estamos sambando aqui com o Mustangão. Pô, eu estou feliz. Eu gosto muito quando vem um carro que eu gosto, assim. Eu acho que a modelagem dele pode melhorar. Deve melhorar ao longo do tempo, tá? O criador do mod falou que ele vai melhorar ela com o tempo. Mas, a princípio, eu gosto do resultado. Eu fico satisfeito, né? Me... Oficialmente, me satisfaz, né? A tunagem do carro e tal. Toda a montagem dele. Me agrada, me agrada. Eu acho que fica bonito. Eu acho que fica legal. E acho que encaixa bem aí nesse estilo de GTA que eu quero ter. Só com carros reais, né? Então, eu acho que... Eu acho que ficou bacana. Ficou... Sai daqui, amigo. Você tá louco? Vou só me afastar dele aqui, ó. E tchau, gente. Explodiu o... Opa! Eu acho que eu morri. Bom, pessoal. Deu pra ver o carro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. É muito importante para que a série continue. Para que o canal tenha divulgação merecida. Né, jovens? Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Até aqui o link pra download do Mustang estará aí no topo da descrição. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço e valeu!